Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 8 de julho de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Michele Pontelo. Irmã Michele, muito obrigada por nos dar a honra de poder conhecer o seu sonho, até porque ele também confirma que todo esse cenário que nós estamos vivendo, dessa encrenca, é um cenário que nos empurra para o grande encontro com o Senhor Jesus. Ok, amados? Vamos ao vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus. Preciso compartilhar um sonho que tive em março de 2021. Sonhei que estava no deserto de Jael e então via dois se chocando de frente, via como se fosse em câmera lenta. Antes que eles se chocassem completamente para explodirem, eu pegava na mão do meu filho de 3 anos na época e dizia para ele, vamos embora, é agora, é agora, é agora. Eu sabia que ia acontecer o arrebatamento em meio àquele conflito. Isso foi ano passado e quando começou o conflito que estamos vendo, o Senhor Jesus trouxe ao meu coração a lembrança deste sonho. Me deu o entendimento de que essa falsa encrenca é o cenário para o arrebatamento. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL